Olá amigos RetroGames que nos acompanha aqui no nosso canal LeotechGames E hoje uma dica, vou mostrar a vocês como instalar a forma correta do Mini Partition Por que eu vou mostrar a vocês isso pessoal? Sabe por que? Muita gente está instalando o Mini Partition e está esquecendo de fazer um pequeno detalhe e ele acaba não funcionando Vou te mostrar hoje neste vídeo, então vamos lá! Pronto, esse aqui é o Mini Partition versão 12.7 E aí pessoal, para vocês baixarem ele, vocês vão baixar essa versão que é a Free Clica aqui, e aqui é só ir aqui, Download, Novo Download Olha ele aqui ó, clico nele, sim E aí para instalar, tem um pequeno detalhe pessoal Cuidado nisso aqui, vocês vão avançar Aqui é onde está o problema Muita gente não lê isso aqui ó E acaba já indo, dando o next, avançando, dando o seguinte Calma pessoal, vocês vão ter que botar nesse aqui ó O de baixo, que é a versão gratuita Porque a versão Pro não funciona A aplicação, muitas coisas não vai funcionar E agora seguinte, seguinte Agora você pode ir avançando E agora você pode ir avançando tranquilo Esperar ele fazer a instalação E aí, o seu Mini Partition estará pronto para fazer todas as alterações que eu mostro a vocês aqui no canal Leotech Games Pronto, finalizou, concluído Podemos dar o OK E aí, ele já abre pessoal Pronto, o Mini Partition está pronto para fazer todas as alterações Usando a versão aqui ó Free, lá no começo Como eu mostrei a vocês a instalação Se não fizer isso Não vai aplicar as coisas Ele não vai funcionar muitas coisas Por isso que muita gente tem essa dúvida Aqui no nosso canal, Leotech Games Que acaba, na hora da instalação Não sabe fazer a instalação Acaba fazendo, lá no começo Errada E aí, acaba ficando com a versão Pro Que ele não funciona pessoal O jeito é esse de instalar o Mini Partition A ferramenta, para mim A melhor que tem Para a gente fazer todas as modificações No cartão de memória do Emuelec Ou de qualquer outro sistema Que vocês queiram também fazer O vídeo de hoje foi esse Alertando esse pequeno detalhe Que muita gente acaba pensando Até que o software não funciona Vou deixar aqui embaixo O link dele na descrição do vídeo Para vocês baixarem E fazerem a instalação Leva-se no canal Se você ainda não é inscrito E se você já é inscrito Muito obrigado E vamos para a frente Fortalecer esse canal Eu agradeço a todos E eu fui! E aí Tchau.